Ah, eu lembro que a, eu acho que o cachê da, da... Milionário. Um milhão. Daqui foi na Grécia, sei lá, da... A Adriana Galisteu, que ela se depila nas fotos na Grécia. O que o cara lembra da foto? Ela, ela, eu acho que foi um milhão de reais. Ah, da Alessandra Negrini também foi uma grande. Da Feiticeira foi um milhão de reais. Tem, sem, com ou sem um milhão. Um milhão de reais hoje seria, é tipo uma revista da quatro milhões pra uma mulher tirar roupa. Ah, se pegar aquela época e botar com a inflação e coisa... Quatro milhões a cantora Juliette ganha nada. Mijo. Quatro milhões o, 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 o programa do Baldass tá ganhando por mês, por ano? Por semestre. Semestre. Por ano. Semestre. Um ano, um ano, um ano. Ele se investa em mal por gosto, então. Dinheiro não, dinheiro não é link com elegância. Não é, não é link com elegância. Enfim, não é link com saúde. Tu, por exemplo, tu ganhou mais dinheiro da tua vida, né? Todo mês tu ganha mais dinheiro, né? Todo ano tu ganha mais dinheiro. Tá melhorando, melhorando, né? Exatamente. Tu tá melhor de saúde? Acho que tô. Dá pra ver pela voz, né? Acho que tô. Pela voz tu já percebe. Tá melhor de cognição? Não. 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 Acabamos de ver no programa de hoje. É. Né? Médio perigo? Não. 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 Pôter da vida. Quero mais dinheiro. A melhor parte aí. O pôter puto da cara. Ele vai tomar 15 pela vista de caro. Não, eu vou tomar menos. Semerico! Eu vou tomar menos, que é o pior. Eu vim aqui pra tomar 7. Vai lá comprar um chip pro pai. Pega o alto e vai lá comprar um chip pro pai. Tá louco, bicho. Tá dado o aviso. Mandou mensagem, ligou. Bloqueou. Bloqueou. Bloqueou do Jesus. E também já vou fazer um print e botar nos meus stories o número de todo mundo. Essa é boa também, né? Essa é boa também. Essa é boa também, né? Meteu aqui, print, pá, stories. Aí vocês vão ver que é bom pra todos. Aí no final, o grande final disso aqui, é o telefone do Arthur. Aí, fechou. O nosso telefone aqui, ele foi também na enchente? Deve ter ido... Foi consumido. E aquele era muito pequenininho, ele deve ter ido embora, assim. E aquele chip tá no meu nome. Aquele lá, se tu ligar hoje, ele funciona. Ah, é verdade. Você suporta qualquer coisa. Suporta. Quer ter uma... Não. Piada de música. Não tem nenhum áudio? Tem. Tem um monte. Tem um monte. A gente começou mais tarde, acho que horas são? 19 e... Agora é 7, 15 já. Uma hora de programa agora. Não, mais. Uma hora e 15 de programa. Ah, intenso, né? Muita emoção. 55 minutos. Mas eu acho que a gente tá ficando mais responsável. Tá, sim. É que não tem como não ser mais responsável. Tem que estar, né? Não tem como.